Fala, galera! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Simulares e a gente está aqui para o nosso especial de Natal de 2022. Hoje a gente vai construir aqui o Recinto das Renas, no novo mapa aqui de Diorama, o novo molde que a gente tem aqui. Na última atualização do PlantZoo, eles adicionaram essa nova ferramenta, baseada aí no canal do Rudi Renkamel, e agora a gente pode fazer aqui, basicamente, mapas de recintos únicos. Muito legal essa ferramenta. Eu estava querendo testar ela aqui com vocês num episódio especial e nada melhor do que agora na nossa data festiva de Natal. Então vamos ver todas essas novidades e vamos conversar um pouquinho aqui com esse novo formato aqui de mapa logo depois da nossa vinheta. Bom, galera, vamos lá. Vou explicar para vocês como que funciona. A gente está fazendo aqui uma gravaçãozinha por cima dessa gravação que eu fiz aí acelerada. Enquanto vai passando aí no fundo tudo que eu fui construindo, eu vou explicando aqui para vocês, basicamente, todas as minhas ideias aí e também como que foi produzido esse vídeo. Basicamente, a gente está usando aqui o novo formato de mapa que a gente tem aqui no PlantZoo, que é o modo de Dioramas. O Rudi Renkamel, vocês devem conhecer ele, ele é um outro canal aqui, gringo, de PlantZoo, basicamente, né? Ele fez já vários vídeos de Planet Coaster também e tudo mais, mas hoje ele foca muito aqui no PlantZoo também. Ele fez recentemente aí alguns vídeos, uma seriezinha no canal dele com esse tipo de mapa, ele fazia forjado no mapa normal do jogo, um tipo de diorama. Um diorama é essa construção de um mapa pequeno, que é basicamente como se fosse uma mini maquete, uma areazinha em que você consegue fazer um cenário basicamente planejado e você, nesse espaço mínimo, faz ali toda a estrutura de um recinto único. Então você pode fazer, que nem eu estou fazendo aqui no caso, para as renas, um recinto único, você pode fazer, por exemplo, uma área de floresta, uma área de aquático, você pode fazer basicamente o que você quiser. É como se você fosse brincar de fazer maquetes no PlantZoo, com as mesmas ferramentas do jogo padrão, só que um pouquinho mais liberado aqui, principalmente porque você não precisa fazer todo um zoológico. Então, às vezes, a gente está com aquela vontade de fazer um mapa só, a gente quer fazer um recinto, tentar uma ideia, testar alguma ferramenta, mas a gente não quer começar todo um zoológico, fazer toda a área de funcionários, fazer todas as estruturas. E essa aqui é, então, a melhor ferramenta para poder testar esse tipo de coisa. Eu falei quando a gente teve aí os vídeos de updates, vocês não viram, a gente tem aí uma cobertura completa com todos os updates aqui do PlantZoo, e eu comentei que eu não tinha muito interesse nesse tipo de mapa, normalmente na questão de gameplay padrão aqui do canal. Mas eu vou falar o seguinte, agora que eu testei aqui, eu vejo como realmente tem muito uso para a gente poder fazer, por exemplo, esses moldes especiais, para poder testar algumas ferramentas, testar algumas mecânicas, é realmente muito interessante. Eu não me vejo fazendo realmente uma série de dioramas, eu acho que se a gente for fazer aqui numa questão mais uma vez ou outra, eu acho que funciona muito bem e é talvez aqui a melhor questão desse tipo de mapa para mim. Mas vamos lá, como que funciona? Ele é basicamente um mapa sandbox com todas as ferramentas no geral, a gente pode configurar o tipo de área, a gente pode fazer uma área redonda, uma área quadrada, ou então uma área de hemisfério, que é quase como se fosse um meio círculo, e aí funciona muito bem aqui, você pode definir tamanho de altura, tamanho de área, bem legal. E basicamente a única questão que eu acho que poderia ser um pouquinho diferente, mas eu acho que é difícil eles fazerem isso em relação aqui ao que eles têm hoje como código de jogo, é que você ainda assim precisa, de certa forma, colocar áreas de funcionários, mesmo que seja dentro da terra, mesmo que seja escondido, vocês vão ver aí no percurso do vídeo que eu vou colocar isso basicamente para trás, escondido por um monte de rochas e tudo mais. Quem aí já acompanha o canal sabe que eu adoro colocar pedras aí para fazer o disfarce de algumas áreas dos nossos recintos. Basicamente o que eu estou construindo aqui é uma área fechada, vai ser como se fosse um galpãozinho, uma área ali de visibilidade para o nosso recinto. Todo esse espaço que vocês estão vendo redondo é o nosso recinto, vocês vão ver conforme a gente for desenvolvendo aí, vai ficar bem bacana. A minha ideia inicial era fazer como se fosse uma vila natalina, aberta aos públicos para chegarem ali mais perto das rendas, mas conforme eu fui construindo eu pensei, não, eu não quero colocar público, eu não quero receber visitante, eu não quero clientes aqui nesse nosso recinto, vou deixar ele fechado, vou fazer a estrutura aqui de visibilidade, todas as questões de educação, mas eu não vou botar os visitantes porque realmente não é o foco desse vídeo. Vocês vão entender o que eu quero dizer quando a gente terminar, mas ficou bem bacana, ficou como se fosse uma varandinha e aí eu acho que funcionou muito bem. A minha ideia inicial então como era fazer ali uma parte de uma vilazinha, se transformou nessa questão aí de uma varandona e eu acho que funciona legal com esse jardim ao redor. Botei umas janelinhas ali para decorar bacana e tudo mais, mais ou menos fui adaptando aos poucos e fui fazendo ali, vocês estão vendo aí agora a questão das grades, fazendo as cerquinhas, tudo aí manualmente como se eu estivesse fazendo realmente num zoológico completo, mas basicamente aqui para uma parte de um recinto único. Todos esses materiais que eu estou usando aí, a grande maioria na verdade, eles são da nossa DLC do Ártico, eu peguei justamente por ser mais tematizado nessa questão do frio, da renda e tudo mais e também para ficar tematizado ali na parte mais de Natal. Eu acho que combina legal e funciona bem. Funciona legal aí essa textura de madeira misturada com tijolinho, eu acho que combina muito bem e aí no resultado final ficou bem bacana, ainda mais com as iluminações, as luzinhas de Natal e tudo mais. Como vocês podem ver, a gente foi testando aí durante o dia, noite. No final do vídeo eu vou mostrar para vocês a construção completa, vou passar aí ao redor dela toda, de dia, de noite, quero mostrar um pouquinho do comportamento dos animais, mas no geral é bem legal de construir aqui nesse formato, como eu falei, principalmente para fazer alguns testes. Eu nunca tinha feito antes algum recinto nessa forma, de uma área temática exclusiva, como por exemplo aqui no caso do Natal. Acho que a gente pode começar a brincar um pouco mais com isso, então se vocês gostarem desse vídeo aqui, se vocês acharem legal esse tipo de vídeo tematizado, de um tipo aí, basicamente de um recinto único, num tema exclusivo, deixa aqui nos comentários que outros temas vocês gostariam que eu fizesse, de outras áreas, outros tipos. A gente pode fazer uns temas de biomas, a gente pode brincar um pouco com isso, mas eu acho que é bem legal aqui a gente poder testar isso aos poucos. Eu coloquei aí um pouquinho também das luzinhas de Natal, como vocês podem ver, pendurei bastante delas. A ideia realmente aqui é o vídeo de Natal com as nossas renas, né? Então, tudo aí tematizado, eu acho que funciona muito bem. Mas então, continuando falando aqui um pouquinho sobre a questão da nossa mecânica, eu acho que o legal dessa mecânica também aqui é como ela permite que a gente faça, nesse caso, não só a área ali tematizada, nesse caso aqui um ambiente único, mas que a gente possa realmente testar as funções do modo Sandbox, sem necessariamente ter o mapa inteiro do Sandbox, né? Então a gente pode fazer um recinto único, por exemplo, grande, uma área aberta, como se fosse um mundo aberto, dá para brincar um pouco em relação a algumas ferramentas, ali da questão de guias e tudo mais, testa aqui e leva então para o zoológico padrão. Outra coisa que é interessante de fazer aqui é realmente construir um mapa aqui, faz um recinto, constrói tudo bonitinho, salva como um projeto e aí sim leva para o seu zoológico padrão. Até porque a questão de construção aqui, por ser uma área única muito menor, o jogo não pesa tanto, ele fica mais leve, dá para rodar e fazer as coisas com mais facilidade aqui do que normalmente num mapa muito maior, né? Mas no geral, eu acho que funciona muito bem sim, eu acho que a gente consegue testar bastante coisa aqui para o futuro, para o canal. Eu vou deixar o vídeo rodar mais um pouquinho aqui para vocês, depois no final eu volto, comento mais um pouquinho, eu quero que vocês assistam aí com calma tudo que a gente construiu, mas eu já quero deixar aí para vocês toda essa nossa explicação de como funciona o Diorama, porque eu acho realmente muito bacana, muito legal aqui o formato de como que ficou. Então aproveita e larga aqui embaixo aquele like, compartilha esse vídeo aqui de Natal com os amigos de vocês, me ajuda a levar esse vídeo especial adiante. Lembra que aqui embaixo na descrição tem as minhas redes sociais, segue no Twitter, segue no Instagram, entra no nosso Discord para a gente trocar uma ideia, me digam lá o que vocês acharam desse vídeo, vamos conversar sobre esses vídeos aqui e sobre o modo do Diorama. Lembrando que aqui embaixo na descrição tem também o nosso botão de aderir, de seja membro, considere apoiar o canal, tem apoios a partir de R$3,00 por mês, não é um valor tão alto e se você tiver condições, considere porque ajuda demais esse tipo de apoio por aqui. Mas vamos lá, eu vou deixar rodar aqui para vocês assistirem toda essa construção e daqui a pouco eu volto e a gente conversa mais um pouquinho. Tchau! 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 trocar uma ideia, pedir alguma ajuda, manda lá no Discord pra gente trocar uma ideia, manda aqui nos comentários, vamos se ajudar, que eu acho isso muito legal. Ainda mais, é claro, na época de Natal, que é uma época que tá todo mundo sempre falando sobre apoio, sobre ajuda e tudo mais, né? Como vocês podem ver aí, os animais ficaram bem adaptados dentro do nosso recinto, conseguem usar o lago, conseguem usar os itens de enriquecimento, eles conseguem fazer tudo, fica bem bacana aqui o resultado do que a gente fez e eu fiz aqui com todo carinho pra que vocês tivessem um episódiozinho aqui especial nessa data que é tão especial, certo galera? Então eu quero desejar pra vocês um ótimo Natal, um feliz Natal pra todos vocês, pra família de vocês que vocês passem bem as festas com os familiares de vocês e também, a gente claro, vai ter mais alguns vídeos aí na próxima semana antes do Ano Novo, mas pra quem aí já estiver viajando, não vai conseguir assistir já vou deixar avisado por aqui também um ótimo, feliz Ano Novo pra vocês aí e que o ano que vem a gente consiga ir muito longe cada um com os seus sonhos, os seus objetivos que todo mundo consiga conquistar tudo que estiver almejando pela frente aí no ano de 2023, certo? Como eu falei, a gente vai sim ter vídeos na próxima semana aqui no canal vamos continuar normal só ali nos últimos dias do Ano Novo ali pelos últimos dias 30, 29, primeiro ali, por ali a gente vai ter uns diazinhos que não vai ter vídeo mas depois a gente volta com tudo e eu conto com vocês aqui no começo do ano que vem pra gente fazer mais um monte de coisa e continuar as nossas séries aqui do canal, certo galera? então eu vou deixar aqui o vídeo se encerrar pela frente a gente se vê na próxima nos próximos episódios eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro teste aqui de um vídeo especial e que vocês tenham tido um ótimo Natal certo galera? eu vou ficando por aqui a gente se vê na próxima até mais fui! fui! Fui!